Então, primeiro vocês têm que escolher o lado que vocês vão fazer, né? Eu quero esse lado aparecendo, porque é mais bonito, esse é o que nós vamos trabalhar. Então, primeiro de tudo, faz uma abinha bem pequenininha aqui. Vou mostrar pra vocês como é muito simples. Fez essa abinha, vamos tascar cola ali. Bem pouquinho, não precisa de muita. Fez lá, vai colar a outra ponta. Ó, do meio pras pontas, é melhor. Já fizeram o pacote, ó. Feito o pacotinho, vamos só marcar aqui do outro lado, ó, o envelopinho. Mais ou menos a medida de um dedo, vocês vão dobrar uma ponta e vão dobrar outra a mesma medida. Mais ou menos um dedinho de vocês. Marcou os dois lados? Agora vocês abrem de novo. Olha como já ficou marcadinho ali, ó. Pega um ladinho, pega o outro ladinho, o meio já tá marcado. Fez uma meia sanfoninha, ó lá, ó. Mesma coisa do outro lado, vocês fizeram a marcação. Marcado um lado, marcado o outro, marcou o meio. Olha como já ficou o saquinho certinho, ó. Como é que faz o pezinho dele? Vocês vão escolher qual lado vocês querem, se esse ou esse, tanto faz. Vou pegar esse que tem o amarelinho. Vão marcar mais ou menos o tamanho de três dedos. Ó, três dedinhos. Se quiser um pouquinho mais pode, menos não é bom, sabe? Tem que ser três dedos pra mais. Tá vendo como é que ficou? Com o auxílio da ponta do dedo, vocês vão marcar aqui dentro, olha. Marcou aqui dentro, apertou. Mesma coisa do outro lado. Enfia o dedinho aqui nesse vão, até marcar a ponta lá dentro. Ó, tá vendo que marcou? Agora o risco da dobra que tem aqui, vocês vão marcar junto com esse risco que tem aqui, pra ficar retinho. Ó, dobra pra cá, dobra pra cá. Mesma coisa do outro lado. O risco que tem aqui não é do corte, é o risco da dobra que a gente fez. Vocês vão fazer, rente esse risco daqui. E vão notar que ele vai ficar reto. É esse risco aqui que marca. E a dobra que você fez anterior, já vai mostrar pra vocês que vocês tem que dobrar aqui. Ela já tá feita a dobrinha, que é a ponta daqui com a ponta daqui. E a mesma coisa do outro lado. Olha como fechou o fundo certinho. A pontinha daqui com a outra pontinha dali. Já tava marcado ali o friso. E o que que a gente faz agora? Cola bem pouquinho aqui, bem pouquinho aqui, só pra fechar esses cantinhos. E essa outra, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui em cima. Cuidar pra não botar muito aqui pra não vazar lá pra dentro. E ó, bem pouquinho a cola. Porque você não vira uma melequeira. Como ele é um papel mais liso, vocês vão ter que dar uma seguradinha um pouquinho aqui. Bom, um pouquinho mesmo. Aqui ó, já tá pronto. Olha que gracinha que ficou. Se vocês quiserem, faz dois furinhos aqui, bota um lacinho, tá pronto o pacote presente. Quer usar com a pipoca? Coloca a pipoca aqui dentro. Importante, não usem as folhas de catálogo que tem aquele cheirinho lá, o papel com cheirinho da colônia, do hidratante. Porque se vocês forem usar na comida, passa o cheiro pra comida. Se for pra presente, não tem problema, pode usar. E é só isso. E é só isso.